Você confere a emoção conosco. Fabio Volpi, saiu errado, olha o Brusque, a tentativa pro primeiro gol, Fabio Volpi se estica de maneira sensacional. Se recuperando logo nos primeiros segundos do jogo, o erro do goleiro e depois o mérito pela grande defesa. Tranquilidade, a inversão foi na esquerda, rifou, recuperação agora do Jack que vai pra cima. É o contra-ataque agora do Joinville na retomada de bola. Fica com o espaço, chute pro gol, ela vai pra fora. Pela linha de fundo, no erro que a gente falava tanto, Piper, o que não poderia acontecer na equipe do Jack. Pois é. Ville, Edson Ratinho já toca com o Diego. Vai implementando velocidade, a marcação do Rodolfo em cima dele, ele ganhou no espaço do jogo de corpo. Bolaça com Edson Ratinho, faz o cruzamento, desvio pra trás, aparece pra tirar o Toti. Não foi um desvio forte, foi uma bola que ganhou uma altura danada, mas ia traindo a ação do goleiro Dalberson. Duas coisas, a jogada construída pelo Diego e finalmente um avanço do Edson Ratinho. Jogador muito importante nisso, até pra abrir espaço. E com ele, então, a chegada foi mais forte. Impressionante. Agora sim, autorizado pela arbitragem, ó, cobrança ensaiada, curtinha. Revolução do Alex Juan. Thiago Alagoano, segundo poste, levantamento aberto. Olha a chance do Brusque dentro da área, o chute pro gol, o Fabian Volpi pega. A sobra de bola fica com o Thiago Santos. O Brusque chegou muito próximo do primeiro gol. O contra-ataque do Jack não sai, a devolução de graça pro Toti. Tá por lá também o Vinícius Freitas, a arbitragem vai autorizar. Agora sim, vai o Edson Ratinho, encheu o pé, espalmou o Dalberson. Ela pegou um efeito no meio do caminho, o Dalberson coloca pra fora. Veja aí, ó. Que é isso, Edson Ratinho? Enche o pé e solta a bomba, o efeito que ela vai pegando. Fica contra a marcação, Ian Rolin fica pedindo a sua frente, já toca com ele. Traz pro pé direito, pode encher o pé daí, o Dalberson faz a defesa. Encontrou o espaço e mandou uma pancada. Primeira boa jogada dele, enfim, desde que entrou. E pegou muito bem na bola, é verdade. Exigindo... Autoriza a arbitragem, tá por lá também o Ayrton. Ou vai o Thiago Alagoano de direita ou o Ayrton? Vai o Thiago Alagoano, encheu o pé, bateu! E ela subiu demais e vai pra fora.